Os Dougie S89 e S89 Pro são os smartphones mais robustos e mais recentes da marca. E além de virem com uma bateria brutal com 12.000 mAh, ainda vêm com carregadores de 65 e 33W incluídos na embalagem. E o melhor é que podes comprar estes smartphones mais baratos e ainda ganhar alguns prémios, é só ficares com atenção a este vídeo. O S89 Pro vem equipado com um ecrã LCD de 6.3 polegadas e na parte superior encontramos a sua câmera frontal com 16 megapixels. Já no seu interior podemos contar com um processador Helio P90 fabricado pela MediaTek, auxiliado por 8GB de RAM e 256GB de armazenamento interno que pode ser expandido até aos 512GB por cartão de memória microSD. Na traseira do S89 Pro encontramos ainda o seu conjunto de 3 câmeras, sendo a principal de 64 megapixels, uma ultrawide e macro com 8 megapixels e a câmera de visão noturna com 20 megapixels. Tal como eu referi no início deste vídeo, este smartphone tem uma bateria enorme com 12.000 mAh e ainda bem que o mesmo traz a tecnologia de carregamento HyperCharge até 65W de potência. O que permite carregar a totalidade desta bateria de 12.000 mAh em cerca de 2 horas ou então 50% de bateria em apenas 41 minutos. Imaginem só o tempo que demorava carregar uma bateria destas sem carregamento rápido. Também podemos contar com a tecnologia de carregamento sem fios, mas aí ficamos limitados a 15W de potência. A marca afirma que este smartphone consegue aguentar até 5 dias de utilização com apenas 1 carga. Fez-me logo lembrar o meu velhinho Nokia 3310 em que só precisava de carregar uma vez por semana. Enfim. E o melhor de tudo é que o carregador de 65W vem incluído na embalagem. Algo que diferencia este smartphone é também o seu design com iluminação LED RGB na traseira, que quando olhamos parecem uns olhos. RGBs estes que são completamente personalizáveis ao gosto de cada utilizador. A marca até lançou um vídeo a comparar o RGB do S89 com o Nothing Phone. Não é bem a mesma coisa, mas entendo o que é que a marca quer demonstrar. E depois é claro, este smartphone foi feito para ser super resistente, o mesmo tem inúmeras certificações de resistência, tais como IP68, IP69K, 810H, enfim, algo que já estamos habituados a outros smartphones da marca. Podemos também contar com NFC, desbloqueamento facial e por impressão digital na parte lateral do smartphone, dual SIM, entre muitas outras funcionalidades. Relativamente à versão S89 normal, eu não falei muito por menor neste vídeo, uma vez que a mesma é praticamente igual à versão Pro. As únicas diferenças são que a versão normal traz uma câmera principal com 48 megapixels, enquanto que a versão Pro traz uma câmera principal com 64 megapixels. A versão normal tem 128 GB de armazenamento, enquanto que a versão Pro tem 256 GB de armazenamento. E a última diferença é que a versão Pro traz um carregador Hypercharts de 65W incluído na embalagem, enquanto que a versão normal traz um carregador de 33W incluído na embalagem. De resto, ambos os modelos são rigorosamente iguais, por isso, se estas funcionalidades a mais na versão Pro não forem assim tão importantes para ti, ainda consegues poupar algum dinheiro. Neste momento está a decorrer um passatempo da marca onde podes ganhar alguns prémios. Eu na descrição deste vídeo vou lá deixar um link onde podes participar, por isso aproveita e boa sorte. Além disso, a marca também está com uma oferta de lançamento em que podes adquirir o S89 e o S89 Pro por um preço mais baixo, mas atenção que esta oferta termina no dia 26, por isso tens que ser rápido. Na descrição deste vídeo vou lá deixar todos os links de compra e de acesso aos passatempos, por isso, se tiveres interessado, já sabes, passa por lá que eu tenho a certeza que não te vais arrepender. E tu, o que é que achaste do Dougie S89 e do S89 Pro? O que é que mais gostaste e o que é que menos gostaste? Diz-me aí nos comentários. Espero que tenhas gostado do vídeo e se gostaste já sabes, deixa aquele like que é muito importante e ajuda mesmo muito o canal. Subscreve e ativa o sininho para não perderes todas as novidades e todas as notificações. Vê estes vídeos que eu coloquei aqui ao meu lado que eu tenho a certeza que vais gostar. E claro, se tiveres alguma dúvida é só deixar-os aqui em baixo nos comentários. Bem pessoal, obrigado a todos e fiquem bem.